E agora a gente fala de Fórmula Truck, porque os gaúchos venceram as duas últimas etapas do campeonato. E nesse domingo, correm em casa como favoritos no Autódromo do Tarumã, no Rio Grande do Sul. Com as vitórias de Guaporé e Rivera, Rafael Fleck se isolou na liderança da categoria GT Truck com 545 pontos. Tudo indica que ele vai travar um duelo daqueles com o catarinense Túlio Bendo pela primeira posição. O paranaense Pedro Mufato também está na busca pelo título. Aos 82 anos, o veterano é o único dos atuais pilotos da Fórmula Truck, que já competiu no tradicional Autódromo gaúcho. Já na F Truck, Douglas Collet vive o melhor momento desde que chegou à categoria, vencendo as etapas de Guaporé e Rivera. Ele chegou à terceira colocação no campeonato com 430 pontos, ficando atrás somente do paraguaio Geovane Tavares, que é o líder, com 465 pontos. E do paranaense Márcio Rampon, que soma 435 na vice-liderança. E você acompanha essa disputa pesada ao vivo, no domingo, ao meio-dia e 45. E aí Legenda por Sônia Ruberti